É com nós, gente, no Sétimo Tielo Fazendo umas comprinhas Eu vim procurar um tapete Gente, isso aqui tá tão lindo Tá começando a enfeitar tudo pro Natal As lojas Isso aqui é um shopping, gente, ao céu aberto Olha que bonito Tudo espalhado É lindo, né? Maravilhoso Olha que bonito, gente Eu, Solela La minha Solela Meu namorado Olha que lindo, pessoal Grande aqui, gente Nós não giramos nem a metade Chegamos aqui, era quatro horas E não giramos nem a metade São seis horas É... Ainda falta muita loja Tô procurando o meu tapete Eu vou ter que achar Vou ter que levar ele pra casa hoje É um tapete bem bonito Olha que gostoso Tudo isso é loja Barzinho, pizzaria Olha, cama, mesa, banho Tudo, gente Tudo, tudo, tudo Eita! Gente, não escutem É pra descontrair É o doce que eu fiz Gente, a estricha tá ali Vai ser toda a saluta É, né? Toda a saluta Olha as árvores Que fofura, gente É tudo amarelinha Vermelha Olha esse lado aqui Grande, né? Eu também tenho que aparecer no vídeo, né? A tisera tá muito linda O que? Eu digo, a tisera é mais linda Porque se ilumina tudo Ela fez um doce Um beijo, Brasil Estamos no Centro Mochelo Se chama o shopping Belíssimo Gente, tá começando o clima de Natal, né? Aí fica tudo muito mais iluminado Ó, deixa o seu joinha Se inscrevam Deixa um comentário, né, gente? Compartilhe, me ajudei Like, 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 like Muito like Estamos fazendo um vídeo curto, né? Pra não ficar enchendo o saco de ninguém É pra vocês Peço que estejam gostando, gente É porque como é lé, lida, vida na Itália Então a gente tem que mostrar tudo o que tem na Itália, né? Então vamos atravessar Pra lá Sim Olha no stage, gente No stage Olha que lindo Que lindo Não tem partido o vídeo rosto Não, esse aí é tropo Não, ele tem um rosto O arroto, gente O arroto Esse homem é tremendo Gente, olha essa loja ali Que bonita É Foi o dessert Foi o dessert Olha essa loja, gente Coisa mais linda Loja de... De óculos Olha o tamanho Tudo iluminado Que linda Olha só Tem que abaixar pra não aparecer o povo, né? Não quer indenizar ninguém Tô precisando ganhar e não gastar Olha esse lado aqui, gente Olha, solta a parte Olha que bonito Nossa Ela tá fazendo de lá? Quanto youtuber Aqui abbiamo Tá pieno de youtuber, gente E uma fazendo de lá, ó Tudo youtuber Sem só dinheiro Sem só dinheiro Sem só dinheiro É um shopping É só de comércio Tem que ver Tem que ver Olha lá ela filmando lá Outro youtuber Lá do outro lado Tá vendo? Tá vendo? Olha isso, ragazzi Olha, gente Que linda Olha, tudo claro Olha Que maravilha Quantos óculos Olha Massa Massa demais Não sei por que Que eu tô conseguindo tirar Tu tá com a memória Piena, não dá não? Não tô conseguindo tirar Gente, olha que gato Gente, olha Olha A outra falou Gente, olha Quanto móveis lindo Quanto sofá lindo Black Friday Black Friday 75% Black Friday Gente, aqui Quando eles põem promoção É promoção mesmo Mesmo, mesmo Cai até 90% Parece até mentira É incrível Tá vendo aqui a loja Lá no fundo Terra Nova Tem roupa de mar Gente Ali ó Uma loja enorme Ali É só uma loja Ela vai até lá Do outro lado Maravilhosa É muito, muito lindo Não é lindo E vai ficar mais bonito ainda Não que eles decorarem Tudo de Natal Que eles estão começando a decorar Tá vendo ali Os palos ali Cê nem me apagando Qual? King Sport Ali ó É só roupa de esporte Masculina Sim, é roupa de esporte Mas é tão novo Novo É Bem grande É vero É vero A vero É vero A vero Na semana Nós vamos pagar Pelo de 3 mil Aí Agora Nós dovemos Vender A março Pelo menos Pra ficar a casa Belíssimo Pouquíssimo Pouquíssimo Há bem Pagado 130 Pesta Gente, olha que lindo Olha Gente, olha Aqui é só restaurante Café Barzinho Tá vendo Que lindo Olha que chique Olha o teto Que lindo Olha Bonito, né Muito fofo Olha Ó Aqui você acha de tudo Peixe É pizza Tá vendo Chinês Tá vendo Japonês, né Que delícia E o cheiro que tá aqui Vocês não tem noção Que gostoso Tanto nós andemos via Andemos via Vamos lá Que o cheiro Tá me torturando E até cachorro Gente, aqui cachorro Entra em shopping Aqui eles colocam Eles levam cachorro Dentro das lojas Restaurantes, né Pra tudo que é lugar Eles carregam Os cachorrinhos Ali um andando Uma coisa mais fofa Olha que é Olha Tem pequeno Eles são muito bem tratados Aqui, sabe Os bichinhos Os bichinhos São muito bem tratados Gente, esse foi nosso domingo Nosso domingo Vai ficando por aqui E o vídeo também Desejo a vocês Um resto de domingo Não sei que dia Vocês vão ver Uma semana abençoada Que Deus possa abençoar Cada um de vocês Tá bom Um beijo a todos E fiquem com Deus Um beijo a todos Um beijo a todos